Direto e cruza agora. Direto e cruza. Direto com a mão de trás. Cruzado com a mão da frente. Isso. Abre o cruzado. De novo. Boa. Mais um desse. Pega por cima e isolado aqui. Cruza aqui normal. Gancho com a mão de trás. Mão da frente. Por cima de novo. Quatro javes diretas. Mais rápido agora. Veloz, veloz, veloz. Vamos ficar sonês por enquanto. Quatro de novo. Um, dois, três, quatro. Mais um. Um, dois, três, quatro. Um pouquinho mais rápido. Tira a força. Um, dois, três, quatro. De novo. Vamos seis agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Isso. Tudo reto. De novo. De novo. Mais um só. Pega por cima aqui. Aí.